Música Matei dois Matei mais um Matei outro Tem mais um, tem mais um, socorro Matou, boa Mais Matei, matei, matei Passando pra lembrar pra vocês que eu faço live na roxinha Então, pra não perder o conteúdo exclusivo E totalmente ao vivo, cola aí e vem conferir E não se esqueça de me seguir nas redes sociais Isso é muito importante e lá eu atualizo vocês De tudo que acontece e principalmente em relação As lives, não perca o conteúdo e Confira os links na descrição Eles tão fazendo, tão fazendo Ah, não tem como ir Dois minis, dois minis Dois fogo aqui pelo menos Vamos, 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 vamos todo mundo Vamos, vamos, vamos A roupa de vergonha tá tudo lá, pô Tem coisa pra... Tem, sim, sim, sim Bora, bora Só vai, só vai Eu tô chegando Uh, liberou Vai Atrás Acelera, acelera Acelera Você quer tentar voltar? Acho que eu Não tem mais pé de pato não Não? Não Não Tá fazendo barulho Tá, eu tô com um atomo sobrando aqui E uma arma nova O cara já me viu, o cara já me viu Onde que ele tá? Na câmera Obrigado Meu Deus Acabou a bala What What the fuck, mano Nunca vi 30 balas Sair tão rápido Onde os caras estão hoje? Tá, tem um no fogo For a cam É você atrás aqui, parou? No carro verde? Não Não, sou, sou, sou Boa, boa, boa Tem um subindo nessa escada do teu lado aí É eu, é eu, não é não? Mano, tem um cara Ó, não dá de cima Não dá de cima Eu tô de branco Eu tô de branco abrindo, não é não? Boa, boa Tá, tem mais um Tem um pulando em cima de mim Pulando em cima de mim Tá, no guindaste padrão aqui No guindaste padrão não Quintana, quintana Eu, eu, eu Ele vai querer subir escada? Na casinha do L3 Ele tá lá ainda? Sim Pra que lado? Na porta, na porta Calma, eu não sei se ele subiu agora Ele faz divisão Calma Quem tá no L3? Na casinha do L3? Eu vou tentar chegar lá, mano Quem tá no L3? Bate, bate, bate Bate, bate Bateu, bateu, bateu Não, na frente eu tô verde Não sei Você pode ter mais um É cara no L5 Não, ele pede? Beleza Ele pede, de raze Mirando um no meu corpo Eu tô na meiuca aqui, Juninho, de novo Tá, só ele pede, eu acho Sim Vou pegar a cara do cara aqui Beleza Mas não ele pede Olha Ó Abriu o chat Ah, não vejo mais ninguém Nas câmeras Acho que era isso Eu acho que era isso mesmo Vamos passar naquela base lá O... Que daí eles buscam nós Sim, sim Busca cada um Minha aí Passei rápido Será que é uma boa? Pega todas as... Não, ô Japa, fica aí, Japa, fica aí Fica aí, fica aí que eu busco os dois Relaxa Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui Marca água, marca água Eles não tem mini mais, eu acho Quem tá aqui na base? Vem, vem rápido Quem tá aqui na base? Ih, tchau, parra Fui o Atar Matamos cinco aqui na hora, mano Tem combustível aqui já Aqui também Bora, porra Mano, base do bagulho é muito bom A gente voltou cinquenta vezes aqui Ganhando a insistência O rolê, velho Um cara ficou vivo Aí esse cara se esconde, tá ligado? Matam e se esconde, mano Os caras não vão rushar E se rushar tem muita vantagem É GG Bora base É que a gente volta aqui Se outros caras vêem que tem um vivo aqui Ele já não Tipo Matam um comeback, tá ligado? Porque ele sabe que tem charge de tomar costa Jogou bem Uma vez na vida dele Obrigado, obrigado Acho que é porque eu tô jogando muito, tá ligado? Aí eu tô treinando Aí é bom Então hoje eu joguei quatro horas seguidas Só quatro? Aham É, amador É porque tipo, eu trabalho, né? Aí não dá pra ficar brincando de jogo Essa piada é boa Trabalho Bom dia surto E cara Do mil também não Caraca F Posso virado Tô fazendo de L Olha aí, mano AK L e AK Olha aí O cara solo de AK Vai lá de pump Nossa, é verdade Vou lá De pump Mano, tem um monte de portas de garagem aqui Quebrou? Ah, fonte Deixa eu ver aqui Como é Mano, o boss não Vai pra caralho Eu morri, cara Ai Mano, tomara que o boss não esteja acampando, cara Primo Ahn Dá pra colocar Olha, vamos cachar o menino lá Eu vou fazer isso Vai pra ele Olha só Olha só Pra mim Olha aí Tem bate na daca Eu tô no L-Ped, f*** Nossa, ele tá muito no L-Ped Tá no L-Ped Sei não Tá no L-Ped Ah, tem mais um outro, será? Só vi um Acho que é Tem um no cartão vermelho Tá no L-Ped Marcando no guindaste E o outro, tá onde? O outro tá no cartão No banheiro agora Que lá, cagão Ele tá na caixa d'água azul agora Foi pro guindaste da caixa d'água azul Tá lá Mano, quando o do Quando o do L-Ped Eu consigo acelerar aqui O L-Ped tá onde? O L-Ped tá olhando pra Narnia, filho Só vai Mano, é porque eu tô aqui no diesel, tá ligado Eu posso passar? Diesel? Pode, 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 pode Olha, olha Tá, o L-Ped tá veaco agora Tá veaco Ele tá olhando pra Meu Deus Tem um L-Ped Eu vi Ele tá parado Não, não, não Ele tá andando no chubre Se esconde, se esconde Calma, calma Ele quase te viu, mano Ele mirou pra tu Tá boa Ó, o L-Ped, o L-Ped tá mirando em ti Não vai Ok, ok Cuidado, tá mirando em ti Tá cravado, cravado Ok, ok Tipo, ele tá no L-Ped ainda, né? Sim, tá no L-Ped cravado em ti Mas tipo, ele tá lá no fundo Na, 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 na direita Na direita, na direita do L-Ped No cantinho Ok Acho que eu tô vendo que tu consiga Eu vou tentar pegar a arma do Shinnok E matar ele Mas tu viu no 96 Eu dou um cocão nele sem mira Confia? Confio Beleza Ele tá cravado No mesmo cantinho Direita do L-Ped Beleza, beleza É porque eu tô de bamba, velho Abre mirado, filho Que tu deleta ele Aí, chat Vamo alongar Ó, mirou Tá mirado Tá, ele foi Ele foi pra escada agora Tá mirando na escada Aí, voltou pro cantinho dele Da direita Esquerda agora Direita Ah Desceu, desceu Abaixo do L-Ped Tá, em cima da caixa d'água Beleza, beleza Não, em cima Em cima da caixa d'água agora Em cima Tá cravado na tua porta Se tu tá abrido, tu morre Tá, tá Ou tu mata Se ele pular, você fala Tá, em cima da caixa d'água ainda Cravado Na porta Desceu, desceu Tá Entre duas, as duas caixas d'água Entre duas caixas d'água Entre duas caixas d'água aonde? Sim, tem duas caixas d'água azul Azul, ah, tô ligado Tá no meio Não, ele tá no meio dela Tá indo agachadinho Tá no lado direito do banheiro Cravado Tá Na tua porta Tá na moretinha Lá do banheiro Dei a volta Tá na porta da Da research Fui pra Esquerda Esquerda do banheiro Beleza Tá naqueles ferro agora Naqueles ferro, sabe? Ok, ok, ok Então, tá na tua porta Quase Tá na paleta da tua caixa aí Da tua Da tua Na entrada aí Vai entrar? Tá na porta Tá na porta Vai entrar? Não, não entrou Ele tá na escada, tá ligado? Na ponta Na escada Do meio Ahn, na escada do meio Sim, na direita ali Ele tá Isso, tá na boca dela Pegando pixel Com medo de bala Eu posso abrir atirando, será? Não sei, mano Ele tá num lugar bom Vai ter uma paleta Na frente dele, mano É capaz que tu não acerte Tudo cover dela Então 10 balas de AK Boa sorte Tá cravado na paleta Na frente da escada Do meio Ele tinha que recuar, velho Pra ser versus search Ele tá Tá lá ainda Ele tá agachado? Chegou o mini Chegou outro mini Acho que não é amigo dele Ele tá se movimentando? Não é amigo dele Voltou o mini Ele tá Mano, ele tá Sabe essa caixa preta? Aham Então, ele tá atrás dela Da churrasqueira? Sim, sim Saiu? Tá lá, tá lá Voltou pra escada Voltou pra escada Voltou pra research Subiu um andar Andar aonde? Voltou pro leped Voltou pro leped Sai Hora de tu sair agora Saiu, boa, boa Tá Ele não sabe Tu saiu Tá mirando em ti Bebe Matei Boa, boa, boa Matei Matou, matou, matou Derrubou Ele vai tentar pular na água Não deixa Matou, se matou Boa Matou Outro mini 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 Jogou na bola Jogou na bola Mano, o cara tá usando a porra de uma mira de feijão, cara Sei lá Pega um rocket de alta aí Mano, veio duas AK e uma L96 na porta de nó aqui Vamo, vamo, vamo lá, vamo lá Vamo, vamo Foda o céu Foda o céu A gente taca na bola, filho Vai ser da hora Não vale a pena, não vale a pena Ah, que isso Ia ser divertido Eu ia ser ficar Eu não tenho um logístico Não é que eu ganhei ele? Acho que sim Provavelmente A gente vai ir pra te ajudar Tá ali, vai jogar na bola Vai jogar na bola Vai pegando o menino Tá, matei o molequinho Tá bom? Aham, não O que tentou jogar Uh, seringuinha Olha, ganhou igual bosta o corpo do cara Deixa eu pegar a seringa Tô com três de C de GW Três? Vem cá, a gente tomou Ó, na moral Na moral Eu fiz uma jogada aqui muito god Você deu sem... Sem coisa na cabeça, eu já Mano, eu fiz uma jogada muito god, velho É, veio... Veio AK É, veio duas AK e ela venceu, né Eu peguei uma AK e joguei as duas... As outras duas AK e baixo do Shnok Mano, o cara nunca ia perceber, velho Que, tipo, que tinha mais Ele aí só ia meter o pé Olha o menino lá O menino nas cerdas Ó, ó, ó O cara dentro dessa base Enxuga, ela esbala Ah, não Tem, tem não Ah, não tem Eu tô com três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez armas sobrando Pegar a luz do cara na frente do cartão? Peguei Tá, vou embora Bota isso aqui, pô Deixar a seringa Busca o LRW, eu vou só Pegaram tudo? Uhum Ah, por que eu tô aqui com o Juninho, mano? Eu senti aventura Pw Senti emoção Vai vir não, moleque Meu Deus, eu não consigo É isso, eu não consigo Aí, bora Galera, fica o Juninho Vai Vou pintar Wtf FUNK Cara, já tamo ficando retardado, véi Adotando o SUFUR, cara Mano Vai se fuder Fica aí, deixa eu tirar a frente tua Ah, moleque, tem uma árvore, foda-se Caramba, esse real tem uma árvore, véi Vou botar aqui a placa agora Perfeito Caralho, teu coração ficou mó bonito, né, véi Que porra é essa, moleque? Mandamos muito, né? Você manda cartinho pra mim com o coraçãozinho Fica aqui Cadê aqui? Tem que ser na frente da placa aqui Tem que ser na frente da placa aqui, pô Ah, mas que que essa parte ficou? Mas é a jurinha, né? Aí, vai Pai, eu faço o joinha? Faz o joinha Top, top De novo Vindo Vindo Legenda Adriana Zanotto